Se você parar pra pensar, o conceito de sequências era pra ser algo infalível É só você pegar tudo aquilo que você fez de bom no primeiro e melhorar muito mais no segundo E pronto, tá ali, você fez uma outra coisa melhor do que a primeira Mas, infelizmente, isso só funciona assim tão simples e tão facilmente no mundo conceitual Já no mundo real, no mundo das coisas físicas, isso não é bem assim E o nosso querido mundo dos videogames não está fora desta questão E é por isso que hoje aqui nós trazemos as 5 piores sequências da história dos games Ah, só lembrando que não precisa ser sequência numerada, pode ser um jogo que saiu lá na frente O jogo que saiu 20 anos depois Não tem essa frescura aqui, é só ser um jogo na mesma franquia de outro jogo bom, tá? Então, é isso aí O primeiro jogo da lista aconteceu porque tentaram transformar isso Nisso E é Bomberman X-Zero, aí a sequência pro Xbox 360 do clássico Bomberman lá do Super Nintendo Que todo mundo conhece e ama e se divertiu muito jogando na sua infância E além dessa coisa horrorosa que você está vendo na tela, né? Isso aí já é um motivo pra ser uma bosta, pra ser uma das piores sequências da história dos games Mas ele também conta aí por ser um jogo extremamente cheio de bugs, extremamente problemático Um gameplay meio zoado E ainda ser um jogo que, pasmem, tem um modo história E o modo história tem duas horas de duração É um modo história pífio, ridículo Tenta fazer com que o Bomberman seja algo sério E algo novo E algo radical E não sei o que Eles são robôs que estão presos num futuro pós-apocalíptico E não sei o que E é uma porcaria total O gameplay totalmente desvirtua do que era o clássico do Bomberman E ele tenta trazer novidades Deixar tudo, sei lá, mais realista Nada a ver, cara Um conceito totalmente, né? Lúdico que era do Bomberman natural Tentaram fazer em algo realista E ficou uma porcaria Eu não preciso falar mais muita coisa É só você ver o que está na tela Bomberman X-Zero é uma porcaria O segundo jogo da nossa lista é Medal of Honor Warfighter E esse é bem triste Porque Medal of Honor é uma das séries aí Sei lá Mais icônicas de FPS de todos os tempos Uma das primeiras que acabou surgindo aí Na época do Playstation 1, né? Trazendo mais essa guerra realista ali, né? Trazendo batalhas da Segunda Guerra e tal Sempre no Medal of Honor Sempre com esse intuito, né? De trazer as batalhas mais realisticamente E fazer um negócio meio hollywoodiano Assim, é realisticamente Mas com todo aquele glamour de Hollywood, né? Até já falei aqui Que o Steven Spielberg, né? Participou da criação praticamente Do primeiro jogo, né? Óbvio que não, né? Não fez programação nem nada Mas ele deu as ideias e deu as visões Pra galera fazer a história Como deveria ser, tal Como deveria ser a experiência E era uma série fantástica Mas que foi morrendo com os tempos E o Warfighters Foi praticamente O último prego no caixão Da série Porque ele tentou trazer O mundo do Medal of Honor Pro mundo atual Pra guerra atual, né? Copiando aí o Call of Duty, né? Que tinha feito muito sucesso O Modern Warfare 4 Eles tentaram anos Até fizeram um jogo Que você chamou Medal of Honor, tal E também era de guerra atual Foi bem meia boca Mas daí botaram O último prego no caixão Realmente com o Warfighter Porque além de ser Ainda meia boca, né? Trazer essa história De guerra real E aquelas historinhas Bem nada a ver, assim Sem emoção nenhuma Eles ainda conseguiram Fazer um jogo Totalmente bugado Totalmente apressado Realmente parece Que os desenvolvedores Não queriam fazer aquilo Que era só um jogo Sabe? Pra você lá Botar o nome do Medal of Honor Porque é um nome valioso É um nome grande No mundo dos games E você tinha que lançar um jogo Pra fazer um lucrinho rápido ali Realmente é muito triste É um negócio que você olha E você fala Nossa, que triste Uma série tão boa Tão popular Lá do Playstation 1 Morrendo feiamente Aí no Xbox 360 E no PC Muito triste O terceiro jogo Da nossa lista Como se fosse no filme Do Jurassic Park Você tá preso numa ilha Com dinossauros Na série tem dinossauros E você tem que se virar ali E é basicamente um jogo de terror Com dinossauros Em vez de ter zumbis Que a gente tinha no Resident Evil Eles colocaram dinossauros E aí o que fazem Na terceira sequência No Dino Crisis 3 Levam pro espaço Nada a ver Dinossauro no espaço Numa nave Aí tem dinossauro Com pedaço de robô E começa Nossa, é uma viagem Mas é uma viagem E consegue cagar Completamente A série inteira Né, cara Eles estavam ali Era o primeiro passo Pra próxima geração Resident Evil A gente teve o que? Resident Evil 4 Ali, porra Da hora pra caramba Teve também ali Vários outros Esqueci o nome do Resident Evil Que teve antes Foi o Code Verônica Teve o Code Verônica Também foi legal Depois Resident Evil 4 Dino Crisis Que a gente teve Dino Crisis 3 Essa porcaria Era pra ser uma série Que era pra estar Até hoje aí Estilo Resident Evil Porque dinossauro Nunca sai de moda E jogo desse estilo Também nunca sai de moda Mas infelizmente Ela foi destruída Aí com esse Dino Crisis 3 Que vocês podem ver Na tela É ouros O quarto jogo Da nossa lista Também se passa no espaço E é Dead Space 3 Mais um daqueles Que matou a franquia Olha só mano Que absurdo Já tem 3 jogos Aqui em sequência Que mataram A franquia De jogos dele Todos jogos excelentes Né cara Franquia do Medal of Honor Franquia do Dino Crisis E agora a franquia Do Dead Space Cara Dead Space 1 e 2 São jogos espetaculares De terror aí Das gerações passadas Né Do Playstation 3 E do Xbox 360 E conseguiram fazer algo Que tava bem difícil De acontecer Nessas gerações Que foi realmente trazer Esse jogo de terror De volta A ser muito popular Aí né Porque realmente Tinha virado um nicho Tinha acabado A galera que fazia O jogo de terror Tinha focado em fazer Pra um nicho específico De galera Era lá Eram jogos diferentes Mas o Dead Space Conseguiu vir E trazer Esse nicho Esse nicho de terror Pra todo mundo E conseguir popularizar Bastante E são jogos Fenomenais Fantásticos Mas o que acontece No Dead Space 3 Entrou a mãozinha Gananciosa Da empresa Chamada Electronic Arts E sim O que ela fez A EA Foi lá E botou Microtransações Num jogo Single player De terror Você tinha que comprar Na verdade Você não tinha Você podia Comprar Armas Pra te facilitar Na verdade Não era bem Armas O outro jogo Uma coisa legal Do Dead Space 1 e 2 É que as armas Eram todas baseadas No personagem Que o personagem Principal O Isaac Ele não é Um soldado Nada Ele é um mecânico É um engenheiro E ele acaba tendo Que utilizar Essas armas De mecânico Não é bem uma arma Mas tipo um negócio Que corta metal Um negócio Que corta parede É esse tipo de coisa Que ele tinha no arsenal O que eles fazem No Dead Space 3 Eles cagam tudo isso E agora você pode Montar a arma Do jeito que você quiser Você pode personalizar A arma do jeito que você quiser Mas pra isso Você precisa coletar Um monte de coisa Que está espalhada Durante o mapa Pra você poder Pegar os pedaços Esses pedaços Que você coletou E daí criar a sua arma Mais eficaz E óbvio que eles utilizaram isso Pra vender Aí muito Desses pacotinhos De coisa que hoje em dia A gente está cheio Em tudo quanto é jogo Pacotinho disso Pacotinho daquilo E no Dead Space 3 Estava recheado Dessas coisas E acabou realmente Mudando muito A direção que o jogo tomou Em vez de realmente Você produzir algo De terror Pra assustar o jogador Eles acabaram focando Na produção De um jogo co-op Olha só Um jogo de terror Co-op Quem é que teve essa ideia Maluca E acabaram também Focando muito mais na ação Você tem muito mais inimigos Aí na sua tela Você tem que atirar Em muito mais pessoas Então toda aquela Sua experiência No Dead Space 1 e 2 De você economizar bala Contar as balas Usar no chefão E tal Esse inimigo Usa essa arma Esse inimigo Usa essa arma Acabou morrendo Porque você tinha Armas ultra poderosas Por conta dessa mecânica E é basicamente Essa mecânica De comprar coisas De você poder produzir Sua própria arma Que acabou destruindo Todo o desenvolvimento Do jogo E realmente Transformou O Dead Space 3 Numa palhaçada Além disso Eles mudaram completamente O foco do personagem Deixaram ele todo bobão Todo fazendo piadinha Coisa que não tinha nada a ver Com o primeiro e com o segundo No primeiro ele não fala No segundo ele fala Mas é um personagem mais Ele está com medo Ele está em uma situação ruim Ele não é um cara Que está fazendo piadinha E no 3 ele faz piadinha Faz fase de efeito Faz não sei o que lá Ficou todo bobo E acabaram realmente Acabando com tudo Que tinha de bom Na franquia Dead Space 3 É horroroso E a culpa é toda Das microtransações Obrigado EA E o quinto jogo Da nossa lista É Tony Hawk Pro Skater 5 Que tem que queimar No fogo Do cabroso Tinhoso Meu Deus do céu Tony Hawk 5 Me dá raiva Por favor Como que fizeram Esse jogo Eu ainda não entendo Toda vez que eu citar aqui Eu fico nervoso E eu não consigo mais falar Porque Tony Hawk 5 Meu Deus Como que fizeram isso Com a franquinha Não 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 Mas então era isso aí pessoal Esses foram aqui Os 5 piores sequências Do mundo dos games Mas óbvio Que não são só essas Que existem Existem várias outras E você pode deixar Deixá-las aí Nos comentários Para a gente Talvez fazer Outro vídeo Aqui no canal De Baby Games Beleza No mais é isso aí Também deixem nos comentários Suggestões de outras Listas que vocês querem ver Aqui no canal Também não esquece de deixar Aquele joinha maroto Para a gente na divulgação De seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal Acompanhar os outros vídeos Que estão aqui E é isso aí No mais é isso aí Ficando por aqui Um abraço para vocês E também Sequência de beijos E aí E aí E aí E aí Música